Vamos lá, Tina. Vamos começar pelo fake news? Quem você acha que é o fake news da casa? Meio falso? Ou falsa? Nossa, tem tantos. São... Esse menino é uma farsa. O cowboy, Gustavo. Você deixou até um recado pra galera da casa quando saiu. Adorei. Espero que eles tenham aprendido alguma coisa. Você falou pra não confiar na festa de cowboy. Não confie com o bicho de festa de cowboy. Eu vi o suspiro dele aí. Eu disse, tome, bicho naído. Ele te indicado pro paredão te deixou muito chateada, né? E deixou. Com razão, né? Com razão, afinidade, não joga comigo e não sei o que. E a mala preta é mais lazer. Enfim, tô aqui fora. Agora a palestrinha. Quem é? Fala demais. Gente, eu amo até quando ele fala demais, meu amor. Falei meu amor? Falou. É. E daí? Vamos aqui, ó. Mudamos de ideia. Blá, blá, blá. Bruno. Bruno, é bem a cara dele mesmo. Fala muito. Olha, eu quase não falo, meu cara. Fala, fala, fala. Você acha que o Bruno Gaga fala demais? Eu acho que fala demais. Ele, eu gosto da vibe, mas às vezes ele passa um pouco do ponto. Certíssimo, é isso. Vamos lá, match. Com quem você deu match? Cara, eu estou noiva. Não sei se você tá sabendo. Chique. Não sei se o menino vai continuar usando o anel hoje, mas... Cara... Eu posso decepcionar o Chip e a Alphatina? Claro. Ah... Por quê, Ana? Ah, eu não quero. É teu jeitão, a gente. A gente muda de um dia pro outro. É, tá claro, porque tá interessada no alface. Não, tô bem tranquila. Obrigada. Aliás, eu acho que nem por quem que tem alface. Louca. Tô bem tranquila. Ela riu, ó. Obrigada. Ela tá rindo por educação de você. É. Não, mas eu já vi ele lá no banho com a Paulinha, nha, 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 nha. Não sei. Mas aqui, ó. Cara, eu tô caizinha aqui. A cara de sapato mexeu comigo. Olha. Peraí. A gente viu até no VT aqui que você falou, ai, preto, quando... Não, esse é aquele menino. Não existe, não tem, não tem, não tem no top. Você falou. Limpa, 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 limpa. Então... Sapatina e alfatina. Sapatina. Ué, então os dois, Vandu. Por andu, por que não? Eu tenho muito amor pra dar e eu tenho que ele ter um tempo de desistir. Uma oração grande, ela que decide. Sapatina. O próximo. Unfollow ou ranço? Ranço. Esse é o unfollow. Essa aqui. O ranço, essa aqui. Ranço. Ai, gente, não tem três dele? Ranço no Fred Nicasso. Com certeza. Por quê? Extremamente decepcionado. Jura? Uhum. Por que você viu? Aquelas coisas que você viu? Aquelas coisas que eu vi. E daí ele falou, eu te amo, eu te está bem. O importante é participar. Não, ontem foi... Olha, vou te falar que ontem foi maravilhoso ver você abraçando as pessoas. Era um abraço, tipo assim... Posso ir? Sinto que eu sou sincero. Posso ir embora? Obrigada. Agora, vamos lá, um follow. Em quem você vai dar um follow? Conheceu, já não quer mais saber. Um follow é forte, hein? Um follow. Ai, preto. Ai, preto. Ai, preto. Cesar Black tomou um follow. Tomou. Quer mais saber de Cesar Black? Acabou? Acabou. Acabou. Ah. Foi legal, ela é direta mesmo. Foi a mais rápida. Resolviu. Não, também não bota mais lenha na fogueira. Eu já saí. Não, não, não. É que a galera aqui fica demorando. Você sabe mesmo o que você quer. Não, bota o negócio e foi. Isso aí. Eu gostei do Matt no cara de sapato. Gostei. Ai, cara. Ele foi tão torcida e eu menti. Eu vou ser um mentiroso. Será que a galera... A gente teve altos e baixos também. A gente teve uma conexão muito boa. Ele é um cara extremamente organizado. Com valores. Falei, gostei. Altura pá. Altura pá. Né? É importante. Altura pá é importante. Para você, importante. Gato. Muito. Altura pá tem que ser. Um negócio meio definido e pá. Lutador. Você escreve aí para a gente. Você gosta desse chico? Lutador. Eu também faço luta. A Tina, tu vai listar agora os motivos pelos quais ela vai furar o olho imaginário da Amanda? Tinha, um sapato. Eu não sei. Alô? Faltando. Cara, eu ouvi dizer que está rolando um negócio com a Amanda. Gente, vou te contar a fofoca. Vamos para o intervalo que eu vou contar essa fofoca para ela. Menina. Não, para. Para, gente. Ela é viciada.